E aí, corretor de imóveis? Eu quero te fazer as seguintes perguntas. Imagina se há alguns anos atrás você chegasse para o seu bisavô e falasse que ele poderia pegar, entrar numa máquina onde ele, em uma hora, ele sairia, por exemplo, de Salvador e iria para São Paulo. Será que ele iria acreditar nisso? Acho que não. E hoje a gente tem o chamado avião, que é uma tecnologia nova. Nova não, né? Todo mundo anda de avião aí há muito tempo. Mas se você chegasse há um tempo atrás e falasse isso para uma pessoa mais velha, ela não acreditaria. Ou até mesmo se você chegasse há 10 anos atrás e falasse que existiria uma empresa, que ela seria um meio de transporte, seria um custo muito baixo, com carros de luxo, água e balinha. E você faria o seu pedido pelo smartphone, pelo aparelho que você tivesse. E em coisa de 10 minutos ele já estaria te esperando na porta da tua casa. E essa empresa teria um sucesso estrondoso em todo o mundo. Com certeza você não ia acreditar e ia pensar até mesmo que em menos de 5 meses essa empresa estaria falida. Mas é isso que eu quero te levar a pensar aqui hoje. Muitas das vezes a gente tem um exemplo na nossa mente, no nosso contexto de vida, de negócios que dão certo e de coisas que funcionam. E muitas das vezes a gente acaba vendo que tudo que a gente ainda não conseguiu realizar é porque existe alguma coisa ainda que a gente não sabe. E muitas das vezes se você olhar aí, há uns anos atrás, por exemplo, há pouco tempo a gente conseguiu desenvolver uma impressora que imprime em 3D. Você tem até um exemplo de um carro impresso em 3D, que a pessoa entra nesse carro e anda em cerca de 80 km por hora. E muitas das vezes a gente tem esse modelo em nossa mente, do que pode ser verdade, do que pode acontecer ou não, e a gente acaba deixando passar algumas coisas quando a gente fala de novas tecnologias. E o que eu quero te convidar aqui a fazer hoje é abrir tua mente para um novo contexto de mundo mesmo, de tecnologia que hoje, se você me conhece e acompanha os meus vídeos, você sabe que eu falo sobre marketing digital para o mercado imobiliário. e a gente tem alguns resultados um pouco fora da realidade, quando a gente fala de fazer um anúncio de jornal, que hoje eu nem sei se alguém mais faz anúncio de jornal. E até aqui na minha cidade a gente tem um jornal, que hoje ele criou um aplicativo, porque ele começou a observar que o jornal, só o jornal não dá resultado e as pessoas estão saindo disso. Então ele criou um aplicativo para fazer em paralelo, assim que você coloca no jornal, coloca também nesse aplicativo, porque hoje tudo é digital. E a maioria dos clientes hoje, eles passam pela internet antes mesmo de chegar ao salão de venda. Então o que eu quero te convidar aqui, de fato, é abrir tua mente para o mundo digital, entender que o que você não conseguiu ainda, é porque você não sabe. Existe alguma coisa que você ainda não aprendeu. Eu acredito muito nisso. Você não teve o resultado esperado, não é porque não é possível, é porque existe algo que você ainda não conseguiu fazer, alguma informação que você ainda não tem. E eu quero também te convidar, aproveitando esse tema, eu quero te convidar a participar do treinamento no dia 27 agora, eu e João Auliade, a gente vai fazer um Hangout ao vivo, onde a gente vai te ensinar passo a passo de como foi possível vender 18 imóveis em um único lançamento. e esse Hangout vai ser gratuito, você não vai pagar nada. E se você, quando eu falei aqui, você acabou não acreditando, eu te convido a clicar no link aqui acima e ouvir o depoimento do próprio construtor. Não é eu que vou falar, não é o João Auliade, é o próprio construtor que vai dizer como foi a experiência de vender 18 imóveis em um único lançamento. Então abraço, eu te vejo amanhã no meu próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.